Suave, só vai, só vai, olha isso, meu Deus do céu, mano, quem é mais pesado, o que tá voando ou aquele de bonezinho de jaca do Milan ali, ó? Essa produção aí, os caras me chamam pra ir no parque pra ficar assim, ó, ó lá, o cara parece que tá debaixo de um dilúvio de chuva, tá com... Gravei o que, mano? É a primeira vez na tua vida, é a primeira vez na tua vida, você aprendeu isso daí na escolha do Palmeiras, não é em São Paulo, mano, não mete o louco, primeiro corintiano que aprendeu com o palmeirense a jogar bola, caralho, não mete o louco, pode tentar de novo, pode tentar, gordinho. Bom dia, família! E a situação é o seguinte, hoje a gente já acorda como? 15 graus e a gente já está de camisa e bermuda! Ah, camisa e bermuda na Irlanda, todo mundo de agasalha, tô até vendo, eu acho que eu vou passar frio, hein, mas hoje a sorte que eu trouxe meu moletom aqui, ó, pelo menos. Nossa, hoje vou mostrar pra vocês o quê? Vou fazer uma entrega dos churros, vai ser a entrega dos churros do LULULULU, moleque! Moleque aí é o dono dos churros aí da Europa, trouxe aí isso aí do Brasil pra cá, é o pioneiro, e queiram não, a galera aqui em Dublin gosta muito, sempre pede, delivery, e eu sou um dos drivers dele, né, tem eu e tem mais alguns, aí no momento aqui o Mariusão me chamou, me deu um toque, tá até me cobrando aqui, perguntando se eu vou ou não vou, falei pra ele que já tava confirmado, né, mas vamos ver, vamos lá, vamos lá, vamos pra cima. Tem uma entrega também do Josh, ó o outro, tem uma entrega do Josh, a entrega do Josh é no Burger King da O'Connell, mas já pode passar pra coletar também, mas vai fazer a do Josh, e na volta acabaria fazendo a do, a do lanche também. Deus abençoe a vida de todo mundo aí, obrigado sempre por mais dias de trabalho, obrigado por mais dias de disposição, fé, esperança que, que esse coronavírus tá indo embora, tudo vai voltar ao normal, vamos todos poderem trabalhar tranquilo, e é isso, vamos pra cima, vamos pra cima do problema, que é onde a gente consegue a solução, ó lá, tá acima do problema, amigão. A gente tá morrido. Tá maluco, mano, é que bom, né, não é o negócio não, apita, não apita pra ninguém, mas apita pra um, apita pra todo mundo, aí apita pra todo mundo junto, precisa de troco? Ela vai pagar quanto? Ela vai depositar, aí eu te dou... Quando eu voltar aqui, fechou? É, pode ser quando você voltar, eu tô aqui, ó, já. E você consegue passar o telefone, dá um? Sim, sim. Eu vou te passar. Por favor? Vai ser uma outra menina, ela vai, é porque é aniversário da menina, aí você só manda uma mensagem pra essa menina, ela vai falar, ó, eu tenho um presente pra vocês, aí a menina vai descer. Aí a menina vai descer e eu entrego, entendi. Tá, mano, graças a Deus. Graças a Deus. O calor mata as baquiférias, hein. Fechou eu, vou indo? Fechou, só pode ir. Você tá mandando pra mim? Tá bom, valeu, pai, obrigado. Valeu, pião. Até mais. Vocês viram aí, rapaziada, aí, ó. Eu louco coletando nos shoes e é aniversário dela, né? Vamos filmar essa cena aqui, vai ser muito boa pro canal, mano. Vai ser muito boa pro canal, mano. Bom, tá falando pra gente coletar aqui no Burger King, né? Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Eu não posso ir com isso? É só isso? É só isso? Ok, cheers. E aí, mano? Tranquilo? Pode deixar aqui, mano? Olha aí, mano. Oi, já sei. Um... E aí, seis, e aí? Família, a situação é o seguinte Olha onde eu estou E eu quero mostrar aqui pra vocês Que é uma das partes mais bonitas da ilha Que é onde tem o O grande canal Onde tem as maiores empresas Como o Facebook, Google E é onde a gente vai fazer a entrega ali Bye, bye, falou Bye, bye, tchau pra você Bye, bye Bye, bye, tchau pra você Não deu atenção, vira cego Opção, bebê Vira a segunda Opção, bebê Vai, vai, tchau pra você Falou, vai, vai, tchau pra você Não deu atenção, vira Opção, bebê Som, vira a segunda Opção, bebê A ponte da APA É, família, tem uma ponte de gente na rua mesmo, hein Caralho, tá vento, hein, mano Tá vento Vamos atravessar em três minutos Ela veio com umas palavras estranhas E muita Na minha língua Que eu percebi Essa mina veio Da gringa Menino do nego Pra dizer, santinho Que achava I love Brasil Vem Minha quebrada Dá um pinhão Ser minha quebrela O quê? Pra minha família Em meses, em seis meses Já aprendeu a falar uma gira Vem lá Ó Várias empresas aqui Não sei se dá pra vocês verem Mas tem logo o Google ali na frente E essa parte A parte é a mais bonita da cidade mesmo Tem uma gatinha Alphaville De família americana Ela veio com umas palavras estranhas Que eu percebi Que essa mulher Veio da gringa I love Brasil Me dá, me dá, me dá, me dá Quebrada Dá um pinhão E conhecer minha favela Vem Na família Fala, imagina Casamento Era o perfeito A gringa e o maloca Casal perfeito Casal perfeito A gringa e o maloca A gringa e o maloca Olha, só pra falar pra vocês aí Eu já liguei pro cliente Ele tá até vindo já Vou tirar até essa bag Deixar essa bag aqui E Eu espero ele chegar aí Só não vou poder mostrar a cara dele Tudo porque É aquilo, né Tem gente que quer Tem gente que não quer aparecer Então Vou ter que forçar ninguém O negócio é natural E aí vocês vão me perguntar Por que Bruno Que você tá usando a bag do Uber Eats Sendo que você trampa de Just Eat Aqui na Irlanda Tem Uber Eats Just Eat E o Deliveroo Os três Você tem a possibilidade de trabalhar E Como aqui tem as três contas Você pode usar diferente bag Não tem problema Porque você só usa pra coletar Se a comida estiver intacta Tá perfeito Então Queira ou não Tem que ser desse jeito Entendeu? Agora Tira a saber do cliente É o Waterside Management Company Esperar de chegar aí O quanto antes Espera só que na cara Eu caio na memória E eu vou meter o jaco Depois, hein, rapaziada Porque Meuzinho luto rápido Gente, é aqui, hein Bora, nega Eu acho que é aquele mano que tá vindo ali Eu vou até e já coletar aqui pra ele Tudo bom? Olha, thank you very much No, right Yes, thank you Ai, qual que é Será que eu coloco o jaco? Melhor, né, rapaziada Aí eu coloco o jaco E não passo o fim Não fico doente, né, mano Vou botar mais dois minutos aqui É, família Ainda recebi, ó Dois erros de chips ainda, mano Dois erros é equivalente a dois, quatro, seis, oito, dez A dez reais no Brasil Então eu ganhei dez reais de chips Ai, amém Amém Isso aqui dá pra comprar bastante coisa Agora Vamos finalizar aqui, ó, né A ordem no aplicativo Só pra vocês entenderem, ó Drop off And job finish And finish Aí você vem aqui, ó Story Já tem aqui, ó Que eu concluí Então esse aqui eu já ganhei Aí eu fico online E mete o macho Olha os meninos ali, ó Olha os meninos ali, mano Olha os meninos ali Corre, fuga 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 Ih, cortou o fone Salve, salve Rapaziada Cheguei Tô de volta, caralho Aí, pra falar o seguinte Quem gostou do vídeo Já deixa o seu like aqui embaixo Se inscreva no canal Comenta Vê o que você achou Deixa o seu Da sua opinião Aqui embaixo nos comentários Pra ver se eu continuo Fazendo esses vídeos De delivery pra vocês E é aquilo Já, mano Já compartilha pra galera toda Marca todo mundo Que vai vir muita novidade por aí Fechou? É isso Também é o seguinte Me segue lá no Instagram Pra você saber mais ou menos Como é que é a nossa rotina de drive De nossa rotina aqui na Europa Pra você saber um pouco mais Se tiver qualquer dúvida Pode chamar no direct Que a gente tem muita promoção Muita coisa boa pra vocês Fechou? É isso Forte abraço Tchau